Eu procuro um equipamento compacto e que me entregue com a melhor qualidade possível. Na C300 e na C500 foi onde eu encontrei isso. A 18-80 e a 70-200 da Canon são lentes que me entregam com muita nitidez o que eu preciso. Mas na verdade, o que eu mais gosto desse equipamento é a entrega que ela me proporciona. Porque eu tenho várias opções para poder trabalhar e ainda mais, com essa qualidade, deixa o meu trabalho melhor ainda.